Esse é o DJ Magrinho da Evolvência, o mané Ei, aí mané, sabe quem tá tocando? É o DJ Dojota de Macaé A mão já tá dentro do BND Vamos lá, paramos! Vou sentando e rebolando Na farentena, na farentena Eu quero ver se tu é braba, se tu tem disposição Quero ver se tu é brava, se tu tem disposição Peça peça checa na minha bloca de pentão ce tá peça tcherca na menloque de pior ce tá peça tcherca na menloque de pior pego na piroca tosta, a vacilha xD chora pego na 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 pego Ela quer fingir na condição e a novinha se derramar Na onda toca a chança que a novinha se assanha O magrinho tá tocando e te bota brazado de lança O magrinho tá tocando e te bota na onda de lança Movimentar, ouvimentar, 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 ouvimentar Movimentar, ouvimenta, ouvimentar island… E aí, meu mano, JD do verdadeiré, Metch Jumo Filha da P da beginner Gad. Igreja do Video Igreja doi DJ 2J, sarra, tia, lá, 2, 2J, sarra, tia, logo, fusil na bandoli Gabi, Rabi Lulori, eu disfarçado e coisa e tal Nem quem daxe, DJ Rá de cima do meu pau Nem quem daxe, DJ Rá de cima do meu pau Neguidade de tirar de cima do meu peito Esse é o DJ Maguinho da Involvência, o mané Sabe quem tá tocando? É o DJ Dojoba de Macaé Vai descer na buzetinha Fica de bairi E não para na novinha Dica de 30. Toma, 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 toma... Toma, pirula, varireleiperie Toma, pirula, varielei Esse é o Didi M batteries, seu manê Sabe que ta tocando? O Didi K'un Dishota de Macaé Mas ela gosta quando corta papelão na bunda dela Ela gosta quando chupa o pico do peito dela Ela gosta quando puxa bem forte o cabelo dela Quando essa puta tá quase gozando, ela me perde depressa O magrinho tá soltado, vai empurrando ela O magrinho tá doidão, louco vai empurrando ela Vé pra xota no meiota e vem jogando o cu na glock Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Tô de rogada, na pintada, o fuzinho que pente alongada Piranha vem de paró, porque nós tá sempre trajado Capelino disfarçado e na fuga no baseado Quer fuga e rango, fuga que Macaé é liberado Então tamba tomando, só botar dão Concentra a DJ 2J aplicando na fota e tal Então tamba tomando, só botar dão Concentra a DJ 2J aplicando na fota e tal É um DJ 2J de Macaé